Os caçadores de notícias apresentam uma nova modalidade de ação dos bandidos. Moradores do Cristo Rei estão reclamando do roubo de hidrantes de recalque dos edifícios da região. Comerciantes e moradores da Rua Padre Anchieta sofrem com alagamentos de água de esgoto. Sanepar já notificou o responsável e aguarda a notificação também da Prefeitura. Três casas que ficam dentro do mesmo terreno no bairro São Gabriel, em Colombo, foram totalmente destruídas por um incêndio. Às vésperas do Natal, as três famílias perderam tudo. Uma mulher que resolveu urinar perto da delegacia complicou a vida do próprio marido. Os policiais ouviram o algazarra e descobriram no carro do casal um revólver. O marido foi preso e corre o risco de passar o Natal na cadeia por causa da mulher mijona. Principal nome do Curitiba para a próxima temporada, o Meia Lex aproveita jogos beneficentes para adquirir ritmo de jogo. A Câmara de Vereadores começa a definir nesta quinta-feira o impasse envolvendo a liberação dos recursos para a conclusão da arena. Tribuna. Só o que interessa.